Agora a gente fala sobre educação financeira, sobre economia. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o professor de economia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagoas, e ele que é presidente estadual da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, Marçal Rogério Riso. É o nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. A gente que agradece estar aqui contribuindo com um tema tão importante que é a educação financeira. Pois é, professor, olha só, milhões de brasileiros se encontram fora do equilíbrio financeiro, muitos não visam o equilíbrio das suas finanças pessoais, objetivando uma poupança e um investimento para o futuro. Como o senhor analisa essa situação? Por que esse cenário nunca muda? Por que o brasileiro está sempre endividado? Enfim, realmente é um descuido financeiro? Então, Ana, a gente tem que olhar todo um contexto histórico. Primeiramente, nós, no caso, somos filhos da inflação. Então, a gente viveu um período com alta inflação. Então, o dinheiro era batata quente no nosso bolso. A gente tinha que gastar rápido o dinheiro porque o dinheiro perdia valor. Então, nós, de certa forma, vimos nossos pais, nossos avós fazendo isso. De certa forma, criamos uma cultura de comprar e depois se preocupar em pagar. Compra e depois se preocupa em pagar. Infelizmente, uma cultura errada, né? A gente não tem a cultura do poupar, do investir. A gente tem muita cultura do gastar, né? E, de certa forma, ainda sofremos os efeitos da pandemia e voltou a inflação. Então, de certa forma, não é aquela inflação tão alta, né? A hiperinflação que a gente viveu na década de 70, 80, um período até 94, né? Começo do Plano Real. Mas é uma inflação que tira o poder aquisitivo do brasileiro. Então, nesse caso, ele vai gastando e chega um momento que a conta não fecha. Ele passa a ter um poder de compra menor do que ele tinha no mês anterior. E aí ele vai gastando, de certa forma, erroneamente, sem fazer os devidos cálculos aí, e se endivida. E hoje, também, a gente tem uma carteira, né? A gente tem uma ferramenta que é muito boa para comprar, que é o cartão de crédito. Então, hoje é o principal meio que nos leva ao endividamento, porque o juro do cartão de crédito é muito alto. E como evitar usar o cartão de crédito diante dessa situação, professor? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que olhar muito bem para nossas contas, com muito carinho, né? Saber quanto a gente ganha, saber quanto a gente gasta ao longo do mês, e tentar colocar o orçamento dentro dos 30 dias aí. Porque o que muitos pensam? Muitos entram no cartão e vai, toda vez, comprando alguma coisa nova, e vai entrando uma parcela a mais naquela conta. Então, ah, hoje eu comprei algo que eu consigo pagar R$ 200,00 por mês. Mas não é os R$ 200,00 por mês, é os mais R$ 200,00, porque tem as compras do mês anterior, tem as compras dos meses anteriores. Então, aquilo ali vai virando uma bola de neve. Aí chega o momento que ele vai pagar só o mínimo do cartão. Aí ele já está entrando no fundo do poço. Por quê? Porque o juro do cartão de crédito é o maior juro do planeta Terra. Nenhum lugar no planeta Terra tem o juro do cartão de crédito que tem no Brasil. Então, a gente acaba entrando nesse buraco, já falo que é um buraco, e ali a gente se endivida, e para sair dessa dívida é difícil. O que ele tem que fazer? Ele tem que trocar essa dívida. Ele tem que ir atrás de um consignado, ele tem que ir atrás de alongar essa dívida com um juro menor. Então, é uma forma de sair da dívida do cartão de crédito. Em qual momento o cartão de crédito é importante? Eu acho que o cartão de crédito, sabendo usar, ele é muito, muito importante. Porque é o seguinte, né, Ana? A gente tem que pensar que nem toda dívida é ruim. Então, está chovendo agora, dá um raio, queima a sua geladeira. Você tem que trocar a sua geladeira. Você não tem o dinheiro para comprar a sua geladeira à vista. Você vai lá e parcela no cartão. Se você não está endividado, o cartão de crédito está sendo uma forma que está facilitando a sua compra de uma nova geladeira, que é algo que realmente você precisa. Agora, você pegar o cartão para ir adquirindo coisas que você não necessita tanto, que você compra por impulso, ou a pessoa, ela não consegue se controlar. Então, ah, hoje eu vou passear no shopping. É domingo à tarde, eu vou passear no shopping. Levo o cartão de crédito e vejo coisas lá, né, que me interessa. Eu acabo não tendo controle e comprar. Faço o seguinte, deixo o cartão de crédito em casa. Já calcula mais ou menos, ah, eu vou tomar um suco, vou comer um lanche. Levo o dinheiro contado no bolso para não cair na tentação de comprar algo com o cartão de crédito. Se não tem controle, você tem que criar um autocontrole. Mas o cartão de crédito, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta muito importante para quem vende e para quem compra. se usar com moderação, né? Tem que saber usar, né, professor? Tem que usar com moderação. Quando o senhor coloca aí para compra de bens, enfim, dependendo do que se vai comprar, é importante. O que o senhor falou, a pessoa não tem o dinheiro à vista e é um bens, né? E é interessante. Agora, quando você compra com supérfluo, coisas que não teria necessidade, aí que é o problema, né? Sim, porque muitas vezes a gente, ah, olha, algo chama atenção, ah, eu vou comprar. Cabe no meu orçamento os 200 reais a mais, mas eu não preciso daquilo. Então, eu acabo comprando, me endividando, colocando 200 reais a mais na fatura do cartão que eu não precisava, aí claro que o cartão de crédito não vai ser uma ferramenta tão importante assim para mim, né, se eu não tenho controle. Mas se eu crio um autocontrole, se eu crio formas de me controlar ali, ele é ótimo. Ele é uma ferramenta que facilita muito a compra, né? E tem um limite, o professor, que vocês analisam que é recomendável, que a pessoa utiliza do seu cartão de acordo com o seu orçamento? Então, aí no caso, isso aí vai depender muito de cada um, né? Mas faça as suas contas, né? Você faça um diagnóstico das suas contas. Não tente ficar muito próximo do que você ganha, porque às vezes a pessoa, ah, eu ganho 1.500 reais e paga 1.200 da fatura do cartão. Esquece que tem um aluguel, esquece que tem água, esquece que tem energia para pagar. Não, faz um diagnóstico, coloca no papel. A melhor coisa que tem para a educação financeira é você diagnosticar as suas contas colocando no papel. Não é trabalhar com o achismo. Ah, eu acho que eu gasto 300 reais por mês supermercado. Não, tenha certeza. Anote tudo no papel. Aí, a partir dessas anotações, coloque meta. Ó, eu vou gastar até 40% do meu salário no cartão. E começa a levar a sério essa meta. Não coloca a meta no papel e não cumpra. Leva a sério. Por quê? Para não extrapolar. E sempre olhando o que está para trás também, né? Às vezes esquece daquela parcela que tem para trás. Então, ah, esse mês eu posso comprar mil reais no cartão. Mas esquece que tem já mil comprado para trás. Então, é a hora que ele vai se endividando. Mas o cartão de crédito, se usado com moderação, ele é uma ferramenta que facilita muito a compra. O crediário, numa necessidade, ele te ajuda, né? Como o exemplo que eu dei da geladeira. Para comprar bens mais caros, que você não tem o dinheiro total, ele auxilia demais. Mas tem que saber usar o cartão. Exato. E a gente vê muitas pessoas endividadas, né, professor? Não só em Três Agosto, no Brasil, de modo geral. Falta educação financeira. Educação financeira é importante para isso, professor? Então, a educação financeira, ela... Eu diria que ela é o remédio para isso. Ela é um instrumento muito importante para o brasileiro se controlar. Se autocontrolar. Porque educação financeira, Ana, não é continha. Educação financeira é comportamento. É mudar a ida no shopping. É mudar o uso do cartão. É mudar o raciocínio de comprar coisas supérfluas. É mudar o raciocínio de ser descontrolado. Então, é mudança de pensamento e comportamento. Então, a educação financeira, sem sombra de dúvida, ela é muito importante. É ensinar o filho. Não está no cômodo. Apaga a luz. Ah, vou escovar os dentes. Fecha a torneira. Enquanto está escovando os dentes. Faz a barba. Enquanto está fazendo a barba, desliga a torneira. Toma um banho mais rápido. Tudo isso é mudança de comportamento. E é uma fala que eu sempre costumo falar com meus alunos quando a gente vai falar de educação financeira. Um navio se afunda com pequenos furos. Então, imagine no casco do navio, a gente imagina um rombo para afundar o navio. Não. Furinhos no casco do navio afundam o navio. Então, a gente tem que evitar esses furinhos. A educação financeira, ela te auxilia nisso. Te auxilia a olhar para a sua casa, você olhar para o seu lixo. O que eu estou jogando no lixo? Ah, eu estou jogando aqui. Olha quanta verdura que sobrou. Eu joguei. Compra menos. Se controla no uso do sabão em pó, do produto de limpeza. São tudo detalhes que no final do mês faz muita diferença. Isso é válido para todos. Tanto para quem ganha bem, para da classe média, alta, baixa. Muitas pessoas falam, ah, o pobre, como que ele consegue se educar financeiramente? Com esses gestos que o senhor disse, é possível isso? Sim. Outra coisa que eu também gosto sempre de falar, você vai aprender a economizar água. Quando você tem água em abundância ou quando está faltando água na sua casa? Quando está faltando água na sua casa, você se adequa melhor àquela falta de água, aquele rodízio, às vezes, que tem nos bairros, você se prepara para conviver com aquela falta de água. O dinheiro é a mesma coisa. Se a gente ganha mal, a gente tem que gerenciar melhor o dinheiro, porque qualquer centavo que sair a mais ali faz a diferença. Então, claro, como eu já disse, os pequenos furos que a gente tem no nosso orçamento tem que ser estancado. Às vezes, Ana, tem pessoa que tem dois, três cartões de crédito e paga anuidade. Para quê? Tenha um, hoje tem uma série de bancos aí que não tem anuidade, pegue um cartão que não tem anuidade. Às vezes, a pessoa paga a academia e não vai na academia. Então, paga se realmente vai fazer academia, né? Ah, eu tenho conta no Netflix, eu tenho conta no canal da Globo, né? Eu tenho conta na Prime Video. Você assiste tudo isso? Não. Se adequa, ah, eu uso o Netflix. Fica só com o Netflix, cancela as outras contas. Então, por isso que o diagnóstico é importante. Você olhar realmente o que é necessário para você ali. É queimar gordura, vamos dizer assim. Ah, eu tenho um carro que consome muito combustível. Troque, né? Compre um carro que beba menos combustível, né? Então, começa a se adequar no dia a dia. Então, a educação financeira é olhar para as suas contas, mudar a mente sobre as suas contas, né? E seus ganhos e também mudar o comportamento. Então, é uma série de ações que têm que ser feitas dentro da sua casa. Pois é, e a gente vê muito hoje as pessoas, às vezes, querendo ter algo que o outro tem, querendo se enquadrar dentro do que é aquilo que eles acham que a sociedade impõe, que é o correto. Hoje, tem as redes sociais que as pessoas acabam expondo muito isso, né? Esse consumismo nas redes sociais. Ah, vai lá, compra isso só para postar. Isso tudo compromete financeiramente? As finanças? Sim, sim. Eu querer copiar do outro, né? Contra o C, contra o V, faz com que eu me endivide. Então, ah, eu vi que a Ana foi jantar num restaurante caro. Eu não tenho condição naquele mês de jantar num restaurante caro e vou. E aí? Aí eu passo cartão. Aí eu estou me endividando. Ninguém posta, Ana, um prato de comida simples, ninguém posta uma marca de cerveja mais barata. As pessoas mostram sempre o melhor, né? E é aquele segundo que cabe ele na foto, né? Aquele momento. Às vezes, a pessoa fotografa aquilo só para mostrar que ela está adquirindo, que ela pode adquirir, e acaba criando vontade no outro. E o outro quer fazer igual. E acaba o quê? Gerando, né? Gerando, aliás, uma bola de neve ali, nas suas contas, fazer algo que não tem condição de ser feito. Mas a pessoa quer ter um carro que é mais caro, enfim, só para ostentar mesmo. Sim. Ostentação, a gente vê muito isso. Isso compromete as finanças, né? Totalmente, totalmente. Comprar um tênis caro, sem ter condição, uma roupa cara, sem ter condição. Então, por isso que eu volto a dizer, o diagnóstico é importante. Ali, você vai se enquadrar dentro do seu padrão de vida. A gente tem que olhar para nós e falar, espera aí, é melhor agora eu fazer bonito com os outros, e depois levar essa conta para frente, me lascando, né? Ou eu não fazer bonito com os outros, me adequar à minha realidade e pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Acho que é isso que a pessoa tem que começar a pensar. Para que fazer bonito com os outros? Para que ostentar, né? Então, tem que adequar o seu padrão de vida à sua realidade. Ah, então, agora eu ganho pouco. Então, lute para ganhar mais, melhore a sua qualificação, pense, sonhe, né? E corra atrás do seu sonho em mudar de emprego, em investir em educação. Aí ela está andando para um caminho correto. Agora, ostentar algo que vai só se endividar, não vale a pena. Exato. Muita gente até coloca que o dinheiro não traz felicidade, mas a gente sabe que sem o dinheiro também ele traz infelicidade. Qual é a relação saudável, sadia com o dinheiro, professor? Então, Ana, a gente também sempre brinca, né? Eu cresci ouvindo muito isso, né? Que o dinheiro não trazia felicidade. Mais vale um sonho realizado que dinheiro no bolso. E, por outro lado, sempre ouvia meus pais trabalhando, né? Falando que tem que trabalhar, porque é do suor da gente que a gente vai conseguir vencer, obter o sucesso. E, então, claro, né? O dinheiro não traz felicidade. É uma fala meio... Não dá para levar nem no 8, nem no 80 aí. Mas só que a gente tem que pensar o quê? A falta dele traz a infelicidade. Nos deixa sempre mal, né? Preciso comprar um remédio e não tenho dinheiro. Preciso pagar uma conta e não tenho dinheiro. Então, a relação saudável não é criar um amor pelo dinheiro, né? Se é aquele canguinha, aquele muquirana... Ah, eu nem vou comer direito para economizar. Vou morar mal, tendo condição de morar melhor para guardar o dinheiro. Criar o amor pelo dinheiro não é bom. Mas também ser mão aberta, ser gastão, sair comprando tudo que acha que pode, né? Também não é bom. Tudo é equilíbrio. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Olhar para as contas que você tem. Falar o que eu posso aqui nessas contas. Fazer uma análise. Escolher o teu padrão de vida dentro do que você ganha. E viver nesse padrão de vida com equilíbrio. E é importante pensar no futuro, na poupança, né, professor? Com certeza. Dentro dessas contas que a gente diagnóstica, uma parte dela tem que ir para a poupança. Não para a caderneta de poupança, né? Para a poupança. E ali da poupança, a gente tem que buscar meios de investir esse dinheiro, que o dinheiro trabalhe para a gente. Porque o ideal é a gente receber juros e não pagar juros. Então, ah, eu deixei de pagar juros do cartão e hoje me sobrou uma reserva. E essa reserva eu apliquei no CDB, no LCI, no LCA. E eu recebo juros por ela. Então, muda muito o olhar da gente sobre o dinheiro. Hoje, qual é a melhor fonte para se aplicar os recursos, para poupar? Então, aí vai depender muito do perfil, né? Se a pessoa tem um perfil mais conservador, ela tem que ficar na renda fixa. Se ela tem um perfil mais arrojado, se ela aceita risco, ela pode ir para a bolsa de valores, pode ir para a renda variável. Então, vai depender muito de cada um. Tem que ser analisado o perfil da pessoa, tem que ser analisado para quando ela vai usar esse dinheiro, a liquidez do dinheiro. Ah, eu preciso desse dinheiro para daqui a seis meses. Então, ela tem que escolher um produto financeiro que tenha liquidez para seis meses, que ela possa resgatar esse dinheiro em seis meses. Ah, eu posso resgatar esse dinheiro daqui a cinco anos. Aí, ela já vai ter um outro perfil, o dinheiro vai poder ficar aplicado durante cinco anos, então, ela pode escolher um outro produto financeiro. Vai depender muito de cada um. E como fazer para sobrar dinheiro diante desse cenário econômico? Está tudo caro, tudo alto, professor. Tudo subiu, a inflação está aí, né? Como eu disse, não é uma hiperinflação, mas está corroendo o nosso salário mês a mês. É olhar os pequenos furos, Ana. Aí, tem que realmente colocar a conta toda, as contas, né? De maneira geral, tudo no papel e olhar onde que dá para economizar aqui. Usar e abusar do dia da carne, do dia que o supermercado está em promoção. Analisar se essa promoção realmente vale a pena. Então, tem que fazer uma análise geral, mudar o comportamento, mudar a mentalidade e tentar tampar esses pequenos furos. Porque é ali que afunda o navio. Exato. E qual é a avaliação que o senhor faz quanto economista, enfim, a pessoa que estuda aí as finanças do atual cenário econômico no Brasil? Você vê uma projeção de melhora para os próximos meses? Ou você acha que esse ano permanece assim? O problema é que a gente está dentro de um contexto mundial e esse contexto mundial está um pouco nebuloso ainda, né? O governo que está aí, o novo governo, ainda é muito novo, né? Entrou agora no poder. Então, não dá para a gente ainda ter uma análise aprofundada disso aí. Mas o detalhe é que o mundo hoje está meio complexo, né? Questão da guerra, questão de mudança climática, terremoto no lugar, alagamento em outro. Então, ainda não dá para ter uma projeção exata sobre o que está por vir aí. Mas vamos ser otimistas, vamos torcer para dar certo, né? Está todo mundo no mesmo barco, a gente tem que torcer para dar certo. Não nos resta outra coisa, né, professor? Sim, claro. Professor, você tinha um projeto, inclusive, para trabalhar educação financeira na UFMS. Como que está esse projeto? Então, Ana, a gente tem um projeto de educação financeira, até intitulado Educação Financeira ao Câncer de Todos. Quem não se informa se endivida, esse projeto, ele está em fase de implantação. A gente está treinando os alunos, para os alunos nos auxiliar em aplicar isso nas empresas, nas igrejas, onde nos convidar para ir, a gente vai. Mas, para isso, a gente tem que, primeiro, preparar os alunos. Tem uma previsão para quando esse projeto vai ser colocado em prática? A gente quer colocar logo, né? Colocar ele para rodar logo, porque a educação financeira não espera, né? Quanto antes as pessoas se informarem, melhor, sai mais rápido das dívidas, começa a se organizar, mudar o comportamento o mais rápido possível. Nossa previsão é para logo. Maravilha. Professor, a gente quer agradecer pela sua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. A gente quer agradecer mais uma vez em estar aqui, Ana, falando de educação financeira, que é um tema tão importante. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de vida. Às vezes, as pessoas não ligam à educação financeira, à importância que ela tem, porque, até eu já disse nesses microfones aqui, né? A não educação financeira leva as pessoas a terem conflito familiar, terem conflito com a esposa e ali ter um divórcio. E, no extremo, até, muitas vezes, o suicídio. Então, falar de educação financeira é falar de vida. Então, eu fico feliz quando você me convida, né? A RCN Notícias aqui me convida. Venho com prazer, porque espero que um pouquinho que a gente fala entra no ouvido das pessoas e as pessoas acabem refletindo um pouquinho sobre a sua vida financeira, né? Que é muito importante. Para dormir mais tranquilo, né, professor? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. É verdade. Obrigada, viu, professor, pela presença. Eu que agradeço.